Bom de Papo Oi minha amiga do Riso, um ótimo dia pra vocês, tá bom? Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo E claro, como toda quinta-feira, o Bom de Papo é Papo Saúde Hoje a gente vai bater um papo, claro, com o Dr. Stephanie Legrand, que tá sempre com a gente aqui E o nosso Bom de Papo, o nosso convidado de hoje é o farmacêutico bioquímico toxicologista Professor de toxicologia e análises toxicológicas Eita, dá até um nó na língua, né? Doutor Djalma Moraes Bermude II É isso mesmo, o papo vai ser muito legal E a gente começa o programa com É Bom Pensar Nisso Se caminhar prolonga a vida, o carteiro pode ser imortal, né? É bom pensar nisso A gente já começa aqui o papo de caminhar prolonga a vida, doutora? Com certeza Recentemente eu vi uma entrevista do Dr. Drauzio Varela falando que ele imaginava Que aos 75 anos o remédio seria caminhar Então o carteiro vai viver 150 Ah, com certeza Gente para andar mais que quer carteira Mas hoje em dia já não tem mais carteira Seja bem-vinda, doutora Doutor Djalma, prazer recebê-lo aqui Obrigado, que agradeço O nome é muito grande, eu posso resumir para o Dr. Djalma Djalma II? Djalma II Eu sabia que o segundo tem que ser usado, né? É obrigatório do seu avô? É do meu pai, Djalma Más Bermond E eu, Djalma Más Bermond, segundo ele resolveu botar esse no meu nome Não sei porquê, foi ideia dele na época lá E ficou, ele está registrado e está aí até hoje Doutor A gente, esse papo eu queria começar falando da importância desse exame, né? Exame de toxicologia Que hoje é obrigatório nas carteiras de habilitação da classe D e E C também, categoria C, D e E C, D e E Então é importante que as pessoas saibam que hoje é obrigatório fazer esse exame E a gente queria, eu queria começar debatendo isso Como é feito esse exame? Para as pessoas que estão do outro lado da telinha entenderem É, esse exame é um exame de queratina, né? O material é cabelo ou é, pode ser raspa de unha também É coletado uma amostra de cabelo, né? De normalmente dois pontos de coleta para cada indivíduo Sendo a amostra A e a amostra B Uma dessa amostra... Mas a amostra é coletada da raiz ou ela é cortada? É cortada rente ao couro cabeludo do indivíduo Rente ao braço, a perna, né? Onde tiver maior quantidade de pelos, né? E uma amostra vai para análise E a outra fica normalmente cinco anos Para poder, alguma contraprova Alguma, dirimir algum problema E o exame de queratina é justamente importante por causa disso Porque ele oferece, por causa do seguinte fator Ele oferece uma previsão, né? Uma estimativa pregressa, ou seja, de hoje Para trás de aproximadamente até 180 dias Quer dizer, se o cidadão Ou a cidadã consumiu droga nesse período De 180 dias Ele ainda é pego no exame? É, eu vou falar que se ele se expôs Acima de um limite pré-estabelecido Que é o que a legislação dá Que é da SOHT Sociedade of Hair Testing Se ele se expôs acima daquele limite O teste ele vai acusar Ou seja, uma abstinência aí de 15, 30 dias Para você poder enganar o exame Não, não, não acontece Não acontece Diferente do exame de urina, não, doutor? Totalmente diferente Porque urina, eu tenho uma estimativa pregressa De 7 até 14 ou 20 dias Dependendo da maconha, em uso bem crônico Dá uns 20 dias A urina, cocaína 3 dias Anfetamina um pouquinho mais Um pouquinho menos de 3 dias Então, a urina é um teste assim Que ela hoje já está caindo em desuso Já está ultrapassada Doutor Ljalma, agora as pessoas devem estar preocupadas também Em relação ao álcool, não é? Não é só as drogas ilícitas As lícitas também são pegas nesse exame? As listas, se não me engano, os benzodiazepínicos Alguns benzodiazepínicos podem acabar sendo analisados no exame Porque o álcool, por exemplo, é só se for presente É, o grande foco do álcool é beber e dirigir A legislação específica é de trânsito Exatamente, é Faz ali o teste do bafômetro e ali o cara cabelando Aí já perde Agora, uma curiosidade que eu imagino que o pessoal de casa deve estar tendo A pessoa que pinta o cabelo A pessoa que pinta o cabelo assim Assim A pessoa que pinta o cabelo assim A pessoa, a tinta do cabelo Não, não interfere por quê? Porque a análise, ela se dá no cerne do cabelo O cabelo tem a cutícula, tem as escamas, a cutícula e o cerne E a droga, a gente quer pegar aquela que está no cerne Ou seja, aquela que veio realmente de dentro do organismo do indivíduo E foi depositada ali através do sangue Quer dizer, para fazer o exame o cabelo não vai sólido para fazer o exame Ele se transforma em... Ele sofre uma descontaminação anterior Depois sofre um processo de liquefação desse cabelo Depois extrai a droga do cabelo E depois injeta num aparelho chamado cromatografia A gás pode ser líquida E depois você tem um resultado Cara, é um trabalho, né? O farmacêutico realmente tem um trabalho fundamental e difícil Não é uma coisa fácil não, né? Esse exame, existem algumas empresas aqui no estado que até fazem Mas o controle de qualidade tem que ser muito específico Para esse tipo, não pode ser um controle de qualidade de qualquer laboratório Então é uma análise extremamente criteriosa A gente vai dar uma risada agora com o controle dos cursos do bom humor Depois um pequeno intervalo e a gente volta para continuar esse papo aqui Com o doutor Djalma II Daqui a pouquinho a gente volta Eita rochado Eu vou fazer uma pergunta para tu Por que bebemos? O homem bebe vodka para esquentar Cachaça para mostrar que é macho Cerveja para se refrescar Whisky pela idade Vinho pelo ritual Mas desperdiça água Que é a única bebida que não faz mal Legal meu amigo, minha amiga do riso De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo que é Papo Saúde com o doutor Stephanie Legrand E com o farmacêutico, bioquímico e toxicologista Professor de toxicologia Doutor Djalma II Vou oferecer aqui um café cafuso agora Para o doutor Djalma Também para mim E para o doutor Stephanie Porque esse programa tem que ser regrado a um Excelente café cafuso Por favor doutor Djalma Obrigado Doutor Stephanie Aqui a sua canequinha Fazer um brinde aqui com o nosso café cafuso Fui mal educado Comecei a beber antes Você de casa Toma o seu cafuso aí A gente toma o nosso aqui Enquanto isso A gente vai ver o Fábio Flores No Flores em Você E claro Saboreie o seu cafuso A tapioca Tapioca com ovo Uma hora dessa É gostoso demais Doutor Stephanie Quem faz a melhor tapioca Lá em casa Eu Não mente não Doutor Aprendi rapidinho Gente Fácil, fácil Duas dicas Olha Toma o seu cafuso aí A gente toma o nosso aqui Se está difícil Põe cafuso nisso Logo depois do Flores em Você A gente continua com o papo aqui Com o doutor Djalma Segundo Olá, eu sou o Fábio Flores Eu sou o Luciano Papão A gente veio às ruas Para testar a solidariedade Se alguém passar mal No meio da rua Receberá ajuda Ou indiferença Senta ali Parabéns pelo gesto Nossa Fala, Jovem Você está passando mal? Que coube Nossa Entendeu? Vamos sentar aqui no meio da sua Ligar Levanta aí Opa Senta ali Senta ali Na cadeira ali Senta ali Senta ali Senta ali Senta ali Senta ali Tranquilo, Jovem Ajuda Funcionou? O pulmo ficou escuro Aqui O pulmo ficou escuro Oi, céu Dá para levantar? Senta ali Senta ali Vamos puxar ali Espera Ajuda Ajuda! 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 Não! Não põe no médico, não! Quer no posto, ó? Vai ali, ó! Vai ali, moço, ali, ó! Quer? Vou pro senhor? Vamos lá! O que você tem aí, irmão? O que você tem aí, irmão? O que você tem aí, irmão? Preciso de ajuda? Tô com um carro ali, eu te dar pro hospital, vamos lá! Levante? Vou te levar! Meu carro tá ali, ó! Tem cara aqui, você vai gravar uma entrevista com a gente! Hã? Você vai gravar uma entrevista com a gente! Isso aqui é o Flávio Flores, ele tá gravando a matéria pra TV! Parabéns pelo seu gesto! A gente tá fazendo um teste de solidariedade com as pessoas! A gente quer saber se as pessoas ainda se importam com quem passa mal na rua! E você fez um teste muito bonito! Por que você ajudou ele? Porque é a coisa mais natural do mundo! Se você tiver alguém passando mal, você tem quem se importa com a vida! Se importa em socorrer qualquer pessoa que tá passando mal! Foi muito imediato! Ainda mais eu que sou policial, tenho a obrigação de proteger a vida! Sim! Parabéns! Valeu, irmão! Valeu! Seu nome é como? Azaf! Paulo Azaf! Paulo Azaf! Muito bem, Fábio Flores! A gente continua aqui o papo sobre toxicologia com o doutor Djalma II! Doutor Djalma! A gente querendo tirar as dúvidas principalmente dessas pessoas que já estão fazendo os exames, né? Já tem muita gente fazendo a renovação das habilitações! Então, eu queria exatamente esclarecer isso! Qual é o público-alvo, professor? O público-alvo é o motorista portador de carteira CNH, né? C, D e E! Tanto pra estar na primeira habilitação quanto pra renovação! Então, ou seja, a turma ainda do AB está fora! Ainda tá fora! Ainda está, né? Mas a importância disso é justamente, doutor, porque muitos caminhoneiros, né? Principalmente caminhoneiros, motoristas de ônibus também, mas muitos caminhoneiros usam, né? Usaram, usavam, usam, vão continuar usando ainda, né? Até perderem as suas carteiras! Uma droga chamada... Que eles tinham... Anfetamina! 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 Que chama de rebite, né? É o popular rebite! É o popular rebite! E esse é o primeiro que é detectado, né? É! Anfetamina é um dos focos da análise! Os derivados anfetaminos de uma maneira em geral! Aí vai entrar o êxtase, anfeproporex, anfepramona e outras anfetaminas de maneira geral! Mas outras drogas são detectadas também? São! Maconha, cocaína... Maconha detectado, cocaína... Maconha e metabólico, ou seja, na realidade, o principal metabólico, o produto de biotransformação da maconha, que é o foco, que é relativo à maconha, não tem como falar que não se expôs à maconha. A cocaína em si e os produtos dela de biotransformação também, inclusive o coquetileno, que é uma substância derivada da junção da cocaína com o álcool no nosso organismo, mas não é foco de fiscalização de trânsito. Mas é só pra dizer que houve uma entrada da cocaína, exatamente, no organismo. Mas isso tem uma importância muito grande, né? Porque estavam acontecendo muitos acidentes e as pessoas, às vezes, faziam o teste do bafômetro que o cara não tinha nada de álcool, mas, no fundo, ele tinha usado outras drogas que causavam aquele acidente, né? Inclusive, é foco, o Denatran está pesquisando o que vai se chamar, talvez, de drogômetro, que é um aparelho que tem a mesma finalidade do etilômetro hoje, que é identificar a presença de cocaína, de maconha, de benzodiazepínicos, de anfetamínicos e outras drogas ilícitas, ou listas de maneira não lista, no organismo da pessoa, se a pessoa está dirigindo realmente sobre o efeito dessa substância. E aí vai valer pra todas as carteiras, seja A, B, C... Caso o estudo tenha efetividade e seja validado, há a possibilidade do Denatran fazer isso aí. Esses exames já eram feitos em outros países, doutor? Esses exames, hoje, já são feitos em alguns países, né? Salvo engano, eu acho. Estados Unidos, eu acho, se eu não me engano... Japão? Não, Japão, acho que ainda não. Mas, Canadá, Nova Zelândia, tem alguns países que já adotaram essa prática e já estão fazendo. Agora, uma curiosidade, professor, vou chamar o professor, né? Porque como você foi meu professor, eu não perco o parque, eu respeito, né? Professor, assim, pro consumidor que está em casa, né? A gente hoje vai a uma farmácia, compra um teste de gravidez, você faz uma glicemia capilar, você faz uma dosagem, né? De colesterol. O consumidor, ele pode comprar um kit desse? Por exemplo, se eu estou em dúvida em relação ao filho, eu tenho acesso a esse kit, o que eu posso estar fazendo pra não ter aquela situação da coleta da urina, que já é uma exposição, que às vezes o filho não quer fazer, ou eu quero ir lá e cortar um pedacinho do cabelo dele? Como que é isso pro nosso consumidor, nosso telespectador? Hoje, assim, resguardando-se as questões legais, né? Porque eu não sou profissional do direito e não estou habilitado a estar comentando as questões legais, mas eu vou falar a respeito da possibilidade da situação. É possível adquirir um kit hoje, por exemplo, de saliva, não por farmácia, isso não pode ser vendido ainda em farmácia comercial, normalmente, né? Mas é possível a aquisição e estar procedendo a esse teste, porque é um teste simples de ser feito, mas ele não tem validade jurídica nenhuma. Não, certo. Apenas pra um controle familiar? Eu entendo as pai ou a mãe que queira se tirar uma dúvida se o filho está usando droga, ele pode colher a saliva naquele kit e entregar pro laboratório? Não, é possível ele fazer a coleta e ter um resultado prévio positivo na hora, mas isso não é feito ainda no Brasil, não é legalmente, creio eu, não é legalmente permitido, mas a dinâmica é possível. A dinâmica é possível, ou seja, como eu faço um teste de gravidez, é muito comum antes de você dirigir um laboratório, fazer o beta-HCG por sangue e você faz por urina. É, inclusive a mesma metodologia, a metodologia científica é parecida, é por urina ou cromatografia. Bacana, a gente vai no pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta pra continuar o papo aqui com o Dr. Dejalma II. Sai daí não, o Bom de Papo hoje é Papo Saúde, já já a gente volta. Legal meu amigo, minha amiga do Riso, te volta no Bom de Papo e hoje o Bom de Papo que é Papo Saúde. Com o Dr. Stephanie Legrand e, claro, o Dr. Dejalma II, que é o nosso Bom de Papo de hoje, o nosso convidado. Dr. Stephanie. Professor, nós falamos sobre a constatação do uso da droga, mas existe algum trabalho pra você poder tirar o paciente do uso da droga? Porque não vale a pena só constatar, você tem que ajudá-lo a se livrar da droga. Sim. Como a gente está conversando sobre essa questão do motorista profissional, né? E também a gente pode estender a outras profissões também. Isso em outras empresas de risco também existe a possibilidade de se fazer um combate, né? Existe a própria comissão de prevenção interna de acidentes já se encarrega disso. Mas, assim, o que a gente trabalha hoje especificamente nessa área, nesse segmento, a legislação pede o exame e ela fala também que a empresa tem que montar um programa de combate às drogas. Então, a gente idealizou o que a gente chama de precórdia, algo inédito aqui no estado, que é um programa empresarial de combate às drogas. A gente não só faz o exame, a gente não só, na realidade não faz, a gente faz a coleta e fornece a análise, como a gente faz também a educação continuada desse trabalhador, desse funcionário. Ou seja, a gente, não adianta nada o indivíduo fazer o exame, ele não saber o que que a cocaína faz no organismo dele, o que que a maconha faz, qual que é a influência sobre esse indivíduo, sobre o trabalho dele, o que que ele tá perdendo no trabalho, sobre qual que é a influência familiar dessa prática, entendeu? Pra ele ter esse entendimento, a partir do momento que você passa a entender certos mecanismos, certas coisas, a saída ou a não entrada numa situação se torna um pouco mais fácil. Ou seja, trabalha-se a conscientização do indivíduo. Sim, exatamente. A gente vai agora no Papo de Rua, com o Antônio nos coros, e daqui a pouquinho a gente volta com mais Papo Saúde, aqui no Bom de Papo. Papo de Rua! Acunha, menino! Hoje no Papo de Rua, nós vamos saber por que as pessoas não estão reclamando da vida, ninguém reclama da vida nessa crise. Tá todo mundo aí, os homens playboy e as mulheres, tudo dondoca. Quer ver? Tô sabendo que você é o maior playboy aí. Não, não. Que tá cheio da grana. Essa aqui tá cheia da grana. Ela também é dondoca, você é dondoca, né? Não, só não. Ela tá, essa ali também, tá? Não, tô sabendo, não vem com essa não. Tá todo mundo reclamando da crise aí, mas você não reclama de crise nenhuma. Eu vou chegar lá um dia ainda. Você é o maior playboy. Sou não. Só ando em lugar caro, eu tô sabendo. É ruim. Você também, dondoca, só ando em lugar caro. Não, não sei eu não. É, vocês dois, tá andando em lugar caro, só vejo você lá. Não. É ou não é? Não é nada. Farmácia, padaria, né? Posto de gasolina, você só ando em lugar caro. Verdade, verdade. Tudo isso agradeço aos políticos do Brasil, viu? Você andando em lugar caro. Você andando em lugar caro. Você virou playboy. Tá gravando os políticos, nem todos, não, né? Mas tem uns aí que eu vou te falar, viu? Tô sabendo que você tá aí na maior mordomia, né? Virou dondoca. Donado, o negócio tá difícil, meu filho. É, não, você tem que agradecer aos políticos do Brasil, que você agora é dondoca. Sou donado. É, só ando em lugar caro. É. É, tô vendo. Só vejo você em lugar caro agora, virou dondoca. Virei? É, você não só vive agora em padaria, farmácia, né? É verdade. Loja, vive aí nos postos de gasolina. As coisas estão pela hora da morte. Então, agradeço aos políticos aí, o pessoal que roubou o Brasil. Verdade. Vou agradecer aos políticos. Tô agradecendo, muito obrigado, tá? Virei dondoca, fala, virei dondoca. Virei dondoca, só ando em lugar caro. Tudo bem? Tudo. Tô sabendo, viu? Eu tô com pressa. Não, mas eu tô sabendo que você agora só é dondoca agora, virou dondoca. Quem dera. Só ando em lugar caro, né não? Só ando em lugar caro, celular caro, tudo caro. Não, é que eu tô fazendo ligação pro meu marido. Pois é, seu marido também virou playboy, tô sabendo. Quem dera. Vocês estão tudo na boa, né? Agradeço aos políticos, né? Vocês só andem em lugar caro, vocês só andem em farmácia, em padaria, em restaurante, né? Tudo em lugar caro. É. Agradeço a quem? Os políticos que roubaram o Brasil. Não é não? É, tá falando? Deixa eu ir, tchau. Tô sabendo aí que tem muita gente reclamando da crise, né? Paz, só sei que uma coisa é certa. Quem governa no nosso país também aprendeu a roubar. Uns roubam a mão armada, outros roubam no caú. Mão armada é ladrão, o de gravata é doutor. Sei, gostei. Mas você não reclama da crise, não? Rapaz, não tem o que reclamar, porque reclamar não tem jeito, né? Tem que trabalhar pra tentar inverter a situação. É isso aí. Você, eu tô sabendo que você tá agora trabalhando, mas depois que larga o trabalho, só ande em lugar caro, né? Virou playboy. É, com certeza. Antigamente, pra você comer era necessidade, hoje em dia é ostentação. Então você só anda em lugar caro. É. Supermercado, farmácia, padaria, tudo lugar caro. Tudo caro. Até botijão de gás, virou? É, com certeza. Até, o sol e a chuva, eles estão cobrando da gente também. Cobre até pra você raciocinar. Tá difícil, né, velho? Tá difícil. A gente tem que agradecer a quem? Os políticos do Brasil, né? Com a rima que você fez no começo aqui, né? É, com certeza. Ei, meu amigo, sabe onde é que eu tô? Aqui na da Casa Financeira do Centro de Vila Velha, com essa moça bonita, a Thaísa, que tem um recado especial pra você. Fala aí, Thaísa. É isso mesmo, a da Casa Financeira sai de portas abertas pra colocar sua vida financeira em dia. É dinheiro na mão e na hora, com pagamentos facilitados, prestações que cabem no seu bolso. Vem agora mesmo pra da Casa de Vila Velha e faça seu empréstimo. Tá todo mundo aqui de portas abertas esperando você. Vamos lá, Thaísa, já tá aqui a porta aberta. Vem, 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 vem. Mais crédito, mais confiança. Muito bem, Tonho. Agora, neste final aqui com o doutor Bijalma II, a gente falando muito sobre o uso indevido das drogas e a detecção disso através do exame toxicológico, que tá sendo obrigatório inclusive pra motoristas profissionais. Você já deve ter feito alguns exames e nesses exames eu queria fazer uma pergunta que a gente chama aqui de pergunta de lascar. Nesses exames, qual foi o que você mais ficou abismado quando você pegou o resultado? Esse cara usou, esse cidadão usou tantas drogas. É possível detectar várias drogas ao mesmo tempo naquele mesmo fio de cabelo? É possível. Se ele usou, vai ser detectado. O normal, a gente detecta que é detectado cocaína ou maconha. São as drogas... As duas juntas. As duas normalmente separadas e em alguns casos juntos. É o normal da gente estar detectando. São as drogas mais utilizadas aí. O que foi o que mais lhe surpreendeu desse período que você está fazendo? Em termos de caso, assim, que além de trabalhar com motorista, a gente trabalha com outros segmentos. Também segmentos familiares, outros segmentos empresariais. Um caso, assim, a gente não pode falar nomes, né? Não é lá, antiético, não é nada, mas... Um ou outro caso que o indivíduo faz a coleta e o resultado é positivo e no próprio resultado você tem uma ideia do peso dessa positividade. Ou seja, se o indivíduo é um usuário leve, pesado. E alguns indivíduos dão um resultado bem pesado, ou seja, é uma exposição bastante repetida e se negam e falam Ah, não, isso está errado e chega para a gente e começa a questionar a contestação do exame, né? Às vezes, principalmente quando é a questão familiar, família quer, o indivíduo se propõe a utilizar. Eu peguei o caso uma vez do indivíduo que ele queria o exame para provar para a família que não usava droga e ele estava falando que não usava cocaína de maneira nenhuma e o resultado veio positivo, bem elevado. E conversando com o indivíduo, ele falou que ele usava crack e não usava cocaína. Por quê? Porque ele não sabia que a cocaína é o crack. O crack é a cocaína, é a mesma coisa. Então, às vezes, acontecem essas dúvidas, né? Por falta de conhecimento... A diferença é só que um você cheira e o outro você fuma, né? Exatamente, mesma coisa, exatamente. Mas, professor, se as pessoas quiserem entrar em contato com a empresa para mais orientação, informação, como isso é possível? Qual a empresa que vocês... É possível, a gente trabalha junto a Tech Talks, que é uma empresa que já vem aí de quase oito anos no mercado, não com esse nome, que a gente remodelou para a Tech Talks agora, porque a gente era uma consultoria. E pode ligar para a gente, né? Nos nossos telefones, o nosso telefone ou para o meu celular também, o celular do meu... Os telefones estão aqui disponíveis no GC. A gente está colocando aqui para você. Professor, muito obrigado. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor Jaló, foi uma honra. Muito obrigado pelas explicações. Você de casa, toma muito cuidado, né? Porque pode ser detectado. E, claro, fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. Muito obrigado pela audiência. E amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo. Valeu, gente. Obrigado. Bom de Papo